Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Bom pessoal, o caso de Ana Vítima e o seu ex-esposo veio à tona novamente e teve novas atualizações, tá? Mas antes de eu começar com as informações, eu vou pedir que você, que ainda não é nosso inscrito, é novo aqui, já se inscreva aqui abaixo no botãozinho vermelho de inscreva-se, deixe o seu gostei aí pra fortalecer, comenta no final do vídeo e compartilha se possível. Agora vamos virar essa notícia. Seguinte pessoal, após a justiça redistribuir o pedido de transmitação do divórcio da apresentadora Ana Vítima e do empresário Alexandre Correia, indicando, perdão, a primeira vara criminal e também da questão doméstica e familiar, o Instituto Pro Vítima defende que a decisão seja revista, com muita urgência, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir o pleno cumprimento da lei Maria da Penha, tá pessoal? Segundo a presidente da entidade, a promotora de justiça Celeste Leite dos Santos, o andamento da ação de divórcio litigioso, agora pela vara da família, conflita com o artigo 14A da Maria da Penha, tá? Que garante a pessoa que sofreu ali a opção de propor o divórcio ou dissolução de união estável, tá? Diante do juízo ali e da vara familiar contra a mulher, certo pessoal? Então, isso são as últimas atualizações, até o momento não foi avançado, mas está sendo revisto para poder finalizar e finalmente ela ficar liberta aqui, tá pessoal? O que é que vocês, gente, diante das informações aqui que eu passei para vocês, o que vocês acham? Comentem aqui nos comentários, não esqueçam de deixar o like e compartilhar esse vídeo para todo mundo ficar sabendo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri